PEDRO BOGA LUGAS ESCOLA DA CACHORRO MEU AMIGO PEIXE Pronto, peixinho. Come tudo. O que você está fazendo, Lucas? Estou vendo o peixe comer. Você é engraçado, peixe. Gostaram do meu chapéu? Achei no baú de fantasias. Parece um pássaro. O peixe gostou. Parece que o peixe também está usando um chapéu. Você é engraçado, peixe. Ah, pássaro! Até mais tarde, peixe. Aproveite seu lanche. Que bonitinhas essas casinhas de peixe. Olha, a tigela de biscoitos está cheia. Acho que consigo pegar algum. Oi, Lois. E aí? Tudo bem? Essa tigela de biscoitos é sua? Vamos, cachorrinhos. Eu tenho que ir. Desculpem, nada de biscoitos. Ei, pessoal. Olha o que eu achei. Uma pedra igual ao peixe. É igual ao peixe mesmo. E é do tamanho dele. Eu vou dar para ele quando a gente voltar. Hora de voltar para a escola. Vamos? O peixe sumiu. Sumiu? Ai, não. Onde será que ele está? Ah, ele sumiu. Era óbvio o que ia acontecer. O que era óbvio, Pedro? Como assim? Quer dizer, Lois, a gata, pegou ele. Lois? Como você sabe? Eu só sei. Você a viu levando ele? Não. Então como você sabe que foi ela? Eu só sei. A única coisa que sabemos é que o peixe sumiu. Temos que procurar por ele. Mas onde? Onde ele pode estar? O peixe precisa de água para viver. Então vamos procurar na água. Venham. Nada aqui. Oi, peixe. Você está aí? Olá. Nenhum peixe. Peixe? Não. Peixe? Para! Você pode ter engolido o peixe. Diga. Peixe, você está aí? Não. Não está. Eu não consigo achá-lo. Nem eu. Achei uma pista. Olha. Quem quer que tenha pego o peixe derrubou a água do aquário. Vamos. Temos que seguir os pingos. Eu sabia. Foi a Lois. Ela entrou e pegou ele enquanto a gente estava no parque. Temos que pegá-lo de volta. Esperem um minuto. Qualquer um poderia ter deixado aqueles pingos de água. Eu acho que o Pedro está certo. Foi aquela gata. Ela nunca nos deixa entrar na loja para pegar biscoitos. E ela sempre rouba os meus biscoitos. E corre atrás de nós. Ela é uma gatinha má. Uma gatinha muito má. Ela o pegou e o comeu. Ah, calmem-se. A única forma de descobrir é perguntando para ela. Vamos atraí-la até o quintal com biscoito. E aí a gente pergunta. Precisamos de um biscoito. O quê? Não. Não. Eu não vou dar a ela um dos meus biscoitos. Por favor. Precisamos muito de um. Vamos lá, Pedro. É pelo peixe. Tá bom. Esse é o plano. A gente vai se esconder. E quando a gata vier pegar o biscoito, eu e a Suque puxamos a rede e prendemos ela. E aí perguntamos onde está o peixe. Tá bom? Então vamos lá. Nossa, aquele biscoito parece tão gostoso. Nem pense nisso, Pedro. Tá, tá bom. Ela tá vindo. Ah, te peguei. Ah, não. Não. Pedro, era pra gente pegar a gata, não você. Desculpem. Tá muito gostoso. Ainda temos que perguntar a ela o que ela fez com ele. Certo, precisamos de outro plano. Hum, como podemos trazer aquela gata aqui de novo? Só existe uma coisa que ela gosta mais do que biscoitos. Correr atrás de pássaros. É, vamos atraí-la até aqui com um pássaro. Eu já sei. O chapéu da Lili. Parece um pássaro. Não, não. O meu chapéu não. Eu me lembro de você me dizendo alguma coisa agora há pouco. O que era mesmo? Ah, é. Faça isso pelo peixe. Tá bom. Afinal, você deu um biscoito. Eu posso emprestar o meu chapéu. Eu vou buscar. Eu vou com você. Você acha que a gata vai ver? Vai sim. A Lois não vai resistir. Ela adora perseguir pássaros. Não sai, passarinho. Esse lugar é muito perigoso pra você. Tem um gato por perto. Jalzinho. Ei, pessoal. Venham logo. Vocês têm que ver isso. Rápido. Prontinho, peixe. Espero que goste da casinha nova. O que acham da casinha nova do peixe? Eu levei ele até o pet shop do Beto pra ver se era do tamanho certo. Olha só. Uma pedra em formato de peixe. Aposto que o peixe vai gostar. Acho que ele adorou. Ah, eu quase esqueci. Enquanto eu estava no pet shop, eu peguei uns biscoitos da tigela. Um pra cada um. Aproveitem. Acho que temos que pedir desculpas. É, acho que você está certa. Gatinha, esse biscoito é pra você. Desculpe por ter te acusado de pegar o peixe. Nunca mais vamos te acusar de nada, Lois. Verdade. Nunca. Cadê o meu chapéu de penas? Ele estava perto da cerca. Ah, o meu chapéu! Lois, você comeu o meu chapéu!